Olá, amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Quem já viu e quem não quer saber dessa tela aí, só adiando um pouquinho o vídeo até o preto sair aí, que é o fundo dessa imagem. Quem não viu ainda e quem quer saber do que se trata, do que mudou, aí eu vou estar aqui explicando, beleza? Eu deixei isso aí mais português possível. Primeiramente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero sinceramente que sim. E eu deixei essa tela mais brasileira possível. Obrigado por participar do nosso antecipado, acesso antecipado de The Buzz. Esse jogo ainda está em versão Alpha. Você pode estar ciente de que este recurso, de que este jogo não é final e, portanto, oferece o jogo conteúdos e recursos limitados. Ocorrerão sérios problemas de desempenho. Muitas vezes poderá falhar ou nem mesmo inicializar. Você poderá perder seus jogos salvos e também o seu progresso. Receberá atualizações que poderão afetar a sua experiência. Vão haver bugs? Muitos bugs. É sério, um monte de bugs. Se você encontrar algo estranho, nos informe via fórum em Steam ou tml-studios.de barra fórum. Isso vai ser desconsiderado em breve. Eu acho que 31 de dezembro a TML vai encerrar o fórum, porque tem um custo de manter uma estruturazinha funcionando e tal. E eles migraram para o Discord. Então, eu acho que eu deixo aí o link no Discord. Eu vou até ver esse aí. Se não, eu vou deixar na descrição do vídeo o Discord da TML. Tá bom? Se você concordar, beleza. Eu já estou, pelo que eu vi pelo número da versão, com a versão à frente do normal, tá? Então, não vou entrar muito nas telas, tá? Eu não quero ter nenhum problema. Mesmo eu não tendo sido proibido de nada, eu sou um cara muito certinho. Então, nós já mostramos os 18 metros. Agora, nós vamos mostrar o 12 metros, três portas. Aí, a gente tem a pintura e a gente tem a... Deve ser aqui, né? Pode ser alguma coisa na roda. Pode ser isso que eles vão colocar mais. Tem esse tab aqui para colocar, não sei. Vamos aguardar. Amanhã, para quem estiver vendo, dia 14, começa o pangaré de mod. Mapa, né? Tudo que a galera queria aí vai estar disponível. Acho que até veículo vai estar. Bom, pegamos aí o 12.3. Vamos dar uma olhadinha nele agora. Aí eu vou apresentar a vocês, né? No início, como pegar... Já mostrei ali como é que acha o carro, né? Como é que configura o carro. E agora eu vou mostrar para vocês noções básicas ali de abrir o carro e outras coisas mais. Ah, e de direção? Aí eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá bom? Primeira coisa básica. O carro está no off, né? Eu falei até no vídeo passado, 0 e 1, né? Bobagem, né? Na verdade, o 1 é quando está acelerando, né? Ou freando. E o 0 é quando não tem... Não tem nada, né? Então, falei errado. Aí ele tem interruptor de luzes ali, ó. Luz padaná. Tem um ar-condicionado que o enjoado ficou me amolando aqui em cima. Aí você vai lá e aperta com o G mesmo. Aí você vai lá e aperta com o G mesmo. Apertado. E aí tem outros comandos ali. Nós não vamos entrar nesse detalhe. O computador é o 9 mesmo aqui. Não vamos entrar nesse detalhe. Deixa eu tirar ele do lugar para tirar uma foto e a gente andar um pouquinho dentro dele, tá bom? Viu? Ele é silencioso mesmo, tá? Não faz barulho. F8 abre a porta da frente. E aí, para quem rodava no Man Double Decker, eu não lembro se era F7 lá também. Aqui é F7. O F7 desbloqueia as portas de trás, tá? O que seria isso, Marcos? O cara pode chegar aqui, ó. E abre a porta. Se você chegar aqui sem apertar o F7, a porta não vai abrir. Tá? Vou fazer um teste daqui a pouquinho. Vamos aqui, ó. O carro, ó. Dezoito metros é muito parecido com o outro. Essa porta, ela fica por inatividade. Então, eu vou mostrar um detalhe que eu falei no vídeo anterior. Aqui, o último lugar. Observem essa câmera aqui, ó. Que ela é essa câmera de cá, ó. Tá? Então, ela te fala se tem passageiro vindo, tá bom? Só um detalhe. Aqui, ó. No painel, ó. Tá vendo ali que tem duas portas brancas e uma cinza? A cinza é lá de trás, ó. Eu vou apertar o F7, ó. Ah, não. Vou apertar o F7. Olha lá. A miniatura já apareceu ali, ó. E ficou cinza. E o F8, ó. Beleza? Você tem o status das portas aqui no carinha. Tá? Então, esse aí é o carro dezoito metros. Opa! É o carro doze metros. Doze, né? Agora me confundi. Doze metros dos... Três portas. Acho que é isso mesmo. Ou é doze ou onze. É doze, né? Doze. Doze metros, três portas. Tá? Galera, o que tem de live aí que eu fiz de vídeo, tá? Cada vídeo eu fiz com um modelo. Então, vocês podem ver. É mais tranquilo dirigir o articulado desse aqui do que o dos outros. Tá bom? Então, é isso. Ficou em oito minutos o vídeo agora. Mais rápido ainda. É mais um aviso importante. Dia 28, pra quem não tem o jogo, o jogo vai subir o preço. Dia 28 de dezembro. Eu estou avisando, tá? É uma coisa... Outra coisa importante. Se vocês viram em algum lugar, aqui, ó, a estrela da Mercedes, e falaram que era o esse taro, mentira. Tá? A TML nunca falou que ela tinha licenciado o esse taro. Ela disse que ela ia recriar o esse taro. Aí eu perguntei, licenciado? Eu ainda perguntei. Não. Genérico. A empresa, a Aerosoft, que não se sabe por que, usava a estrela ali na frente do ônibus. Tá bom? Então, não foi nada da TML, não. Beleza? Só pra deixar claro, pra ninguém reclamar da TML aí, não estou defendendo. Tá? Mas é porque eu tô lá no dia a dia, lá do Discord, então eu me recordo de eu mesmo ter feito o questionamento. Beleza? Não é propaganda enganosa. E outra coisa, galera, só por causa do nome, a gente nem olha volante, falo pelo American Truck, o cara compra lá o pack de volante, volta e meia você vê o cara usando um volante de outra marca, SCI. Então, eu acho bobagem. Aqui, ah, aqui não tem a estrela. Tudo bem, pra uma foto, até acho que faz diferença. Mas o resto é o carro igual, entendeu? O painel fica genérico, porque não pode ficar o painel do Excitaro, né? Mas a forma, tudo, tudo lembra o Excitaro. E lembrando que ano que vem vai vir um VDL, sete variantes, Citea, sete variantes, não é só o Citea, tem o SLFA. Não me lembro agora dos nomes direitinho. Então, vão vir sete, e é completamente licenciado. Depois vão vir outros, que provavelmente eles vão vender juntamente com cidades, tá bom? Então, vejo vocês, pra quem quiser, no próximo vídeo, com o carro do mesmo tamanho, mas com duas portas. Beleza? Fiquem bem, se cuidem. Até mais. Valeu? Falou. E fui. 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 Fui.